Jesus, consolo, paz e vida És meu refúgio em toda dor Minha alma ansiosa te convida Vem habitar em mim, Senhor Ó, Tu que és Deus que rei Nas trevas brilha a Tua luz Vem ilumina a minha mente Com Tua graça, ó meu Jesus A minha vida te oferto Preserve o Teu, eu quero ser Mantenha meu coração aberto Que eu possa sempre Te acolher Terei sossego sem limites Angústia deste triste vão Quero, ó Senhor, que em mim habites Reflete em mim o Teu ladrão Satisfaz do meu desejo Pro te hospedar-te, ó meu Senhor Eu nada a mais do mundo a mesmo Estou inteiro até eu te expor Meu coração e pensamento Diriz a Ti, meu bom Jesus Espero ansioso o Teu advento Jesus, em mim, rei da luz Ele teve que ver, ó meu Senhor Eu vou te fazer com a chance Eu vou te fazer com a chance Eu vou te fazer com a chance Em mim, rei da luz Pero eu vou te fazer com a chance Eu vou te fazer com a chance Eu vou te fazer com a chance